Olá, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje em Cabo Verde a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Fazem parte do grupo 9 nações e 270 milhões de habitantes. E para promover nossos laços, a nossa cultura, o Brasil está cedendo conteúdo produzido por aqui para a exibição na TV pública de outros países de língua portuguesa. Durante a cúpula da CPLP foi firmada uma parceria inédita que vai permitir a exibição de conteúdos produzidos pela TV Brasil, da empresa Brasil de Comunicação, nos nove países da comunidade. O Brasil está licenciando para todos os países da CPLP 30 horas de conteúdo audiovisual da nossa empresa Brasil Comunicação. Pelo acordo assinado pelo presidente da EBC e pela secretária executiva da CPLP, a empresa pública brasileira vai ceder conteúdo para ser exibido em emissoras públicas de televisão dos Estados-membros da comunidade. A produção nacional será cedida sem custos e poderá ser reproduzida por cinco anos. Entre a programação disponibilizada estão episódios de programas como Caminhos da Reportagem, Conversa com Roseanne Kennedy, além de séries e outras produções próprias. O objetivo é aprofundar laços históricos e culturais entre o Brasil e os outros países de língua portuguesa. É dar a conhecer a produção de alta qualidade da EBC e mostrar um pouco da cultura brasileira, do que a gente faz. A parceria reforça a cooperação que já existe entre os países do grupo nessa área. São iniciativas como o programa CPLP Audiovisual, que já está na terceira edição e financia a produção de documentários nos países do grupo e promove o intercâmbio das obras para exibição nas outras nações. No Brasil, os documentários sobre os diversos países da CPLP também são exibidos pela TV Brasil. De Santa Maria, em Cabo Verde, João Pedro Neto para a TV NBR. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, visitou em Nova Iorque o único menino brasileiro que está em um abrigo na cidade. Segundo o ministro, o menino de 7 anos deve ser entregue ao pai ainda esta semana e ambos devem retornar ao Brasil. A ideia da visita era acompanhar a situação desse menor, já que ele é o único brasileiro nessa instituição. Segundo o ministro de Direitos Humanos, o menor e o pai devem retornar ao Brasil. O pai, na verdade, elas querem voltar para o Brasil. E a gente veio justamente para conversar com as autoridades, com os oficiais de imigração, para ver o que é possível fazer para agilizar o trâmite para que essa família possa voltar para o Brasil. E a boa notícia é que na volta do abrigo, a gente foi informado que ainda no curso dessa semana, eles estarão de volta ao Brasil, de forma que em Nova Iorque não haverá mais nenhuma criança brasileira separada dos pais. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, desta segunda ainda há 40 crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos. A Justiça Norte-Americana decidiu que até o dia 26 de julho, todas as famílias devem ser reunidas. Mas ainda não está claro como isso deve ser feito. Nós nos reunimos com juristas que assinaram uma nova petição, que foi judiciada pela imprensa, em que até o dia 26 haverá reunião das famílias, mas essas famílias não serão deportadas antes do término do processo, se assim elas se entenderem. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paola Diorti. Com a internet, ficou mais fácil fazer compras. E o número de consumidores que usam lojas virtuais cresce a cada ano. A plataforma consumidor.gov é um dos instrumentos criados para fortalecer os direitos e deveres de quem compra e de quem vende. Quem nunca recebeu uma cobrança indevida ou aquele serviço que você não pediu? Resolver isso é um transtorno. Tem que ligar para a empresa, aguardar e, em muitos casos, recorrer ao PROCON. O que nem todo mundo sabe é que situações como essas podem ser solucionadas de casa, pela internet. A plataforma consumidor.gov permite a comunicação direta entre consumidores e empresas para resolver conflitos de forma simples, rápida e sem custos. Ele é um facilitador, porque a partir do momento que o consumidor busca essa plataforma virtual, o fornecedor tem um prazo de 10 dias para respondê-lo e aí buscar uma solução do seu problema. Na eventualidade dele não responder, ele tem o direito de classificar como não respondida e aí a secretaria vai atuar em prol do consumidor. Para se cadastrar na plataforma, a pessoa deve acessar o portal consumidor.gov.br, informar dados pessoais e criar uma senha. Para registrar a reclamação, é preciso que a empresa tenha aderido à plataforma. Hoje, já são 456 cadastradas. De cada 100 queixas, 8 são resolvidas pelo portal. As reclamações são acompanhadas pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. O Flávio está entre os mais de um milhão de usuários que utilizam o consumidor.gov. Toda vez que ele tem um problema com alguma empresa, tenta negociar. Mas se a situação não é resolvida, recorre à plataforma. Dá para resolver bastante coisa, assim, cobrança indevida de contas que eu nunca tive. Eu fiz a reclamação e pedi para excluir o meu cadastro. Eles pararam de me ligar, pararam de mandar mensagem. Já resolvi muitos problemas mesmo. A gente busca os dados que tem lá de reclamação contra a viação civil, telecomunicação, plano de saúde e traçar quais são as diretrizes que a gente vai trabalhar ao longo do ano. A Escola Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça abriu inscrições para cursos de graça e à distância nas áreas de Direito do Consumidor e de Capacitação de Tutores. As aulas começam em 14 de agosto. O aluno vai aprender a identificar as características de propaganda enganosa e abusiva no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. O programa tem duração de três semanas. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho no Portal de Defesa do Consumidor. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.